O padre baloeiro. Eu não sei quem é, não. O cara que morreu, o padre, que subiu do balão. Como? O padre do balão, pô. Não sei. Subiu. Não é possível, cara. Não sei, mano. O cara colocou um monte de balão, cara. Vocês são o padre do balão, subiu para nunca mais... Como é que é? Não lembra disso? Subiu para depois sumir. O cara colocou um monte de balão e desapareceu, velho. Sério, mano? E não tem mais... Sumiu, morreu. Mas tipo assim, como assim? Ele foi encontrado metade do corpo dele. É? É. Ele fez o quê? Metade de baixo, né? Metade de baixo foi encontrado ele. Caramba. Mas ele fez o quê? Tipo assim, ele era um cara que ele tinha tipo um projeto pessoal. Que era ajudar os moradores de rua que passavam pela BR. Era basicamente isso. Mas que tem um balão a ver? Então, qual que é a pira? Padre baloeiro, pra ser. Qualquer história. Ele queria ajudar os caras que faziam o trajeto. E ele ia fazer o trajeto de balão. Aí ele já tinha feito, entendeu? Ele fazia o trajeto que os caras faziam os moradores de rua. E daí com o evento ele ganhava uma grana. Ia fazer um ponto pros caras dormirem no meio do caminho. Era essa a causa dele. Aí ele ia ir pra Argentina na época. Ia fazer um trajeto de uns 60km. No dia os bomber falaram pra não subir. Todo mundo avisou ele pra não subir. E aí ele subiu e foi embora. Foi embora? Tipo, o quê? O bagulho não parou? Ah, você não tem controle, né? É, cara. É que ele ia pro lado e foi pro outro. É, isso aí a fé. Foi igual o Up. Lembra o Up? Com vários balãozinhos assim? É. Do filme? Não conhece o Up? Não. Mas tipo, a fé dele aí era uma fé. Aí a Céssia falou, meu amigo, o tempo hoje não tá bom. Ele meia fé, mas ó, então vou que vou. Ele levou um equipamento que ele não sabia mexer, um comunicador, alguma coisa também. É, mas tipo, e aquele negócio que ele tava usando do balão, aquilo lá não tinha como mexer, não tinha precedente. Aquilo lá um cara tinha feito. Então tinha um cara que fazia. Ah, é? Só tinha um cara que tinha feito antes dele, tá ligado? Então tipo assim, ele tava fazendo um bagulho que não sabia se dava certo ou não, pra falar real, tá ligado? Mas não. Qual que é a... Não, não tem lógica. Tipo, o cara subir no balão e a Deus dará, se descer, descer, sobe o resto da vida. É, e se ele ficou muito lá em cima, pode ter até falecido de frio, tá ligado? Mas falou que encontrou a metade do corpo, não foi? É. É que depois aí alguma coisa aconteceu com o corpo dele, tá ligado? Então, mas despencar, então despencar, se encontrou a metade do corpo, é, mano. É, acho que foi estourando balão por balão e ele foi descendo, né? Certo. Então, mas porque... Não, mas o... Ah, não ia, tipo, cortar a metade. É porque ele vai perdendo a altitude, né? Não, nós falamos o impacto no corpo. O corpo, ele ia explodir. Mas eu não sabia esse negócio que encontraram metade do corpo. Foi encontrado. É, tipo, metade do corpo, tipo, o corpo ia explodir no impacto, né? Aí ia esgotar todo, não ia... Não, mas eu acho que... Cortar a metade, uma queda... É que eu acho que não foi uma queda, entendeu? Isso que eu tô falando. E foi, seria o quê? Tipo assim, ele subiu, não conseguiu descer, tá ligado? E aí ele faleceu do frio ou alguma coisa assim. E aí depois... Isso tudo é suposição. Suposição, óbvio. Eu acho que alguém apertou o botão lá da caixa. E aí mataram o balão. Um milhão. Um milhão de dólares. E aí... E aí...